Prateleira pequena, média, grande, da cor que você procura, encontra onde? Casa da prateleira. É só você pesquisar, você realmente vai encontrar de tudo. Inclusive, você organiza desde o quarto infantil, a biblioteca. A biblioteca organiza os livros. Isso. Por exemplo, essa que ele tá mostrando, logo no Cerejeira ou Marquinhos, apenas 3 de 105 reais resolve mesmo o problema dos seus livros. E é super bonita, né? E aqui também tem racks de canto, racks pra TV, porta-CDs, vários modelos, tá? Ó, organizar o bar. É, tem o kit bar pra você completo, pra deixar tudo mais bonito, mais claro, organizado. Porta-CDs em vários tamanhos. Tem uma mesa aqui, ó. Essa mesa resolve o problema porque você não tem espaço no apartamento, não tem espaço na sua casa. É uma mesa dobrável, ela é flexível, tá? Só aparece quando você realmente vai precisar. Essa mesa dobrável, vamos fazer em 3 vezes, Sandra? Isso, 3 de 19 reais apenas. Aproveita, olha o estoque que você tem aqui, tudo à pronta entrega, né? A gente tem estoque na pronta entrega e sob encomenda a qualquer tamanho, vários tipos de madeira, inclusive pátina e machinho. Ó, tem esse modelo aqui com chanfro, esse aqui custa mais caro ou não? Custa um pouquinho mais caro, inclusive tá bastante... Como é feita a prateleira? Peraí, deixa eu puxar aqui, dá licença. Vamos puxar aqui a resistência do... Nossa, não tem como cair aqui, ó. Aqui o ferro vai até a ponta, né? Isso, exatamente. Aí ou a pessoa monta ela mesma ou nós temos quem está ali cobrado a parte. Tudo na casa da prateleira. Cuidado pra não cair aí nas prateleiras, tá? Funciona de segunda a sábado das 8 às 19 e domingo das 10 às 17. São 7 lojas, é só ligar pra saber a mais perto da sua casa. Avenida Ibirapuera 3.392 e 3.389. Avenida Pacaembu 1.331 e Rebouças 2.223. Tem também no Shopping Multilete, que fica na Avenida Chafique Malup 294, passando Morumbi à direita, né? Exatamente. O telefone... 853-9699. Casa da prateleira.